Há 12 anos, Clayton trabalha nesse local como permissionário. Ele vende eletroeletrônicos e percebe que a nova alternativa vai render mais. Espero que eu comece a fluir mais, que é um local de esquina, que tenha uma boa estrutura, tenha segurança, acessibilidade para nossos clientes, que a maioria precisa de acessibilidade, né? Pessoas idosas que frequentam aqui. Então a gente espera que melhore. O Sindicato dos Vendedores Ambulantes e a Associação dos Microempreendedores de Teresina é quem estão à frente dessas mudanças junto à Secretaria de Economia Solidária. As discussões para a transferência dos ambulantes do Polo de Saúde agora tiveram solução. Enfim, isso já é uma solução. A gente vai fazer o primeiro filho em diálogo com a Associação dos Microempreendedores, o Sindicato dos Microempreendedores, realizaram o desejo de todos esses comerciantes de ficar aqui próximo e à vista do comércio que gira em torno do Polo de Saúde. Agora, com o acordo entre a Prefeitura e o Governo do Estado, o espaço da lateral ali dos rumbidos palmares, como vocês acabaram de filmar, vai ser cedido para a construção dessa nova área de comércio que vai abrigar os microempreendedores aqui do Polo de Saúde. Um local digno para aquelas pessoas que trabalham aqui no dia a dia, feirantes com uma estrutura digna, com banheiros, com bebedouros, todos os espaços, os blocos padronizados, como se deve ser a gente dar uma acomodação boa. Uma reivindicação que durou cerca de seis anos, mas que agora a solução apareceu. O novo local onde vai abrigar os permissionários vai funcionar bem aqui, ao fundo do Centro Cultural, o Zubi dos Palmares, que fica bem ao lado de onde eles estão atualmente. Serão 48 boxes que devem abrigar os permissionários em uma primeira fase. A nova estrutura deve ficar pronta até o final deste ano. Uma das prioridades é o apoio à pequena produção. Então, fomos paulatinamente começando a resolver aquilo que nós achávamos que estava com dificuldade. Aqui no Polo de Saúde, nós fizemos o levantamento e constatamos 48 pequenos comércios informais. Esse comércio informal da Rua São Pedro, ele joga um papel social importante dentro do Polo de Saúde. Ele não é apenas um comércio, ele é um comércio útil à população que vem em busca de tratamento na cidade de Teresina. Para quem foi contemplado, as expectativas só crescem. Porque é o local mais adequado, né? Aqui no meio da rua é muito ruim para a gente, para os clientes.